Olá pra vocês! A Sumida apareceu, gente. Tô resolvendo tanto de coisas que essa semana vai ter só coisa legal. Tô olhando uns looks. Então, então essa semana tem São Paulo e Rio já confirmado, hein? São Paulo no final da semana e vai ser vado. É ela mexendo, gente. Pra ficar ainda mais gata do que ela é. O que que ela não vai aprontar, hein, Gi? O que que não vai aprontar, hein? O que que você vai fazer, Gi? Vamos deixar. Tchau, tchau.